Uma criança por volta dos seus 10 anos de idade estava ali com seus coleguinhas conversando no intervalo da escola Quando um deles comentam que o pai dele deu um filhote de cachorro para ser o seu novo animalzinho de estimação As crianças ficaram maravilhadas com a fofura do cachorrinho e agora os amiguinhos desta criança ficaram empolgados também de ter um animal E aí, depois do dia de aula, pediram para os seus pais um animalzinho A mãe de um deles deu um gatinho, outra família deu um coelho e assim as crianças ao redor da escola acabaram tendo seus animaizinhos de estimação E isso, a criança principal da história ficou sem nenhum animal de estimação Os pais acharam que ela não tinha responsabilidade o bastante para cuidar de um animal E que seria muita coisa para ela já lidar com a escola, com coisas e deveres que ela tem na vida dela e não quiseram dar um animalzinho No outro dia na escola, todas as crianças praticamente estavam com seus animais de estimação E a criança aqui da nossa história, a principal, está triste e ela queria muito cuidar de um bichinho A criança ainda triste, cabisbaixa, volta para casa para fazer as suas tarefas Quando de repente, no meio da tarefa de história, ela pega e repara uma luz vindo do céu Uma coisa meio estranha se movimentando no ar E quando ela se depara, assim, vendo na janela, essa luz acaba caindo direto no jardim dela E quando ela vai correndo para ver o que está acontecendo, o que está ali, e vê uma cápsula E quando ela toca na cápsula, a cápsula abre e aparece o Paul Pois bem, pessoas, hoje estamos aqui para vermos a história do Paul Sim, conforme eu prometi há muito tempo e muita gente me cobrou Está aqui a história desse aplicativo muito doido, né, que traz esse alienígena Onde você tem que tomar conta, fazer várias atividades E eu vou tentar resumir aqui para vocês com muita coisa legal e muita informação a respeito, né Dessa criaturinha que dominou ali, mais ou menos 2010, 2012, né Que a galera, nossa, não parava de jogar o Paul Então hoje vai ser a história do Paul, espero que vocês gostem Já peço para vocês um gostei no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sino Para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Então, molecada, senta aí e acomode-se para vocês reviverem os momentos nostálgicos Deste aplicativo que dominou o mundo chamado Paul A primeira coisa que eu quero ir para vocês aqui é que O Paul não era o primeiro nem o único aplicativo que já teve a respeito de cuidar de um animalzinho Por mais que tenha toda a premissa de ser um alienígena Isso está na própria Play Store, né Na página ali descrevendo o que é o aplicativo Mas já dando um pouco de paralelo para vocês Teve vários outros, vamos por assim, jogos que você tem que cuidar de um animalzinho Tanto que no celular, acho que o primeiro grande exemplo Chama Pocket Frogs de 2010 Onde você tinha que cuidar de sapos E ajudar eles ali, sabe Fazer as atividades e crescerem E você cuidando dos sapinhos ali na lagoa Teve vários outros jogos, não é, de hoje Eu lembro também dos Shows do Sonic Adventure 1 e 2, por exemplo Lá na época do Dreamcast Os próprios Digimons, né O Pokémon, não preciso nem dizer Não por mais que não seja pet, né Tem aquela coisa de você, o Digimon e o Pokémon Deles batalharem, aquela coisa toda Mas se for só para cuidar de pet, por exemplo Tem vários exemplos, como Animal Crossing Que já tem há muitos anos no mercado Mas eu acho que o grande exemplo que o povo se baseou bastante É um jogo chamado Neopets Tá certo que eu vou falar aqui de outras inspirações Mas o Neopets foi o primeiro jogo virtual a respeito disso Que estava na parte mobile e também de computador Que a galera conheceu ali no final da década de 90 Começo dos anos 2000 Que você tinha várias ilhas diferentes E você podia pegar pets diferentes nessas ilhas E aí, cuidado, seu bichinho, daquela mesma coisa De você dar comida, sabe Pôr para ele, para andar, para fazer brincadeiras e tudo mais Tá certo que tinha já um outro gigante ali Na década de 90 Que eram os Tamagoshis, também Base de inspiração para o Paul Que era basicamente um aparelhinho Que você podia cuidar de um bichinho e tudo mais E fazer aquela coisa Dar comida, fazer brincadeiras, aquela coisa toda Mas você podia levar ele para a escola, por exemplo Porque ele ficava sempre ali no aparelhinho Tamagoshi foi um vício do caramba nos anos 90 E vários outros também, jogos daquela época Meio que foram a base para o Paul virar o que virou hoje Por mais que esses jogos já existiam Ou em algum aparelho, como o próprio Tamagoshi Que você comprava separado Ou Neopets que você usava no computador Eles ainda estavam limitados ali Melhor dizendo, as versões para celular deles Demoraram para sair Porque na época o celular ainda era dominado, por exemplo Por Temple Run e Angry Birds Então não tinha uns jogos assim Tão famosos a respeito de cuidar de pets Foi o Paul, justamente em 2012 Que popularizou um monte de gênero a respeito disso Acho que até o My Talking Tom Veio uns anos depois que eu lembro Que a galera também cuidava, né? Do gatinho, aquela coisa toda Mas voltando ao nosso queridíssimo Paul Que é para falar da história dele O Paul, ele começa com medo Já que ele está num planeta desconhecido E aí a criança tem que tomar conta, né? Dessa criatura E a primeira coisa que ele quer é comer E você tem que alimentá-lo Não só também cuidar da alimentação Você também vai ter que limpá-lo Pois ele vai se sujar com o tempo E aí o mais legal é que o Paul Dá para você fazer várias brincadeiras com ele Não só se divertir, né? Num campinho de futebol E também escalar montanhas E fazer, sabe? Aquelas coisas de pular nas plataformas Assim E tem várias outras coisas Como fazer o Paul voar Entre alguns espacinhos minúsculos Parecendo um jogo de um passarinho louco, né? Além das atividades de brincar, né? Com a criança e tudo mais Mas o Paul, ele pode ser meio vida louca E pegar um carro E sair andando pela cidade Tem que tomar cuidado Você tem que direcionar o Paul Para ele não bater em ninguém E tem várias outras opções Como fazer comida chover do céu Sim, ele é um alienígena E as comidas podem voar Para cima dele Ele é alienígena Eu vou fazer o quê? Tem muita coisa da hora Que dá para fazer com o Paul A criança vai ficar muito feliz Agora com a atividade Do novo amiguinho E aí o Paul Depois de um tempo Ele vai crescer Até ele virar a forma adulta E ele vai ficar, né? Todo grandão E aquela coisa toda Enfim, tempo vai passando A criança vai crescendo também Com o tempo Vai chegando na adolescência Chega na fase adulta E o Paul Está lá Um adulto Vai saber quanto tempo dura esse Paul E aí vem a pergunta Depois de muitos anos Da nossa criança Que não é mais uma criança Já é um adulto E perguntando Quanto tempo dura esse Paul? Quanto tempo dura de vida? Será que ele é imortal? Foi então que o nosso protagonista Tentou fazer um teste Ele não quis mais alimentar o Paul Deixou ele quietinho no canto Ele além de adulto Estava tarefado com várias coisas do seu trabalho Ele começou a perceber que o Paul Começou a mudar Vários arranhões E algumas bolhas Começaram a surgir no Paul E o Paul ficava toda hora Com olhos lacrimejando Pedindo por comida Toda vez que ele chegava em casa Mas ele queria saber Qual era o limite do Paul E aí se passaram meses Até que ele começou a perceber No fundo da cabeça dele Uma voz Bem baixinha Na sua casa Toda vez que ele chegava no trabalho Nós sempre fomos amigos Por que você está fazendo isso comigo? O Paul agora Estava todo magro Não parecia mais aquela forma Toda bolinha E linda Por meses Ele ficou triste E isolado no canto Sem alimentação E sem as brincadeiras Do seu amigo Que agora Estava desesperado Querendo saber Se o Paul Era um ser imortal A gente sempre cuidou Um do outro Desde que éramos crianças Eu juro que eu vou me comportar Foi aí então Que ele lembrou De várias vezes Que quando ele era criança E alguma coisa caía em casa E era o Paul Às vezes desajeitado Querendo brincar E derrubava o vaso Da sua mãe E sempre Era a culpa Da nossa criança O protagonista E ele Talvez Estivesse fazendo isso Por vingança Ou era uma curiosidade Mórbida Talvez De querer saber Se o Paul Resistiria Por favor Eu não aguento mais Por que você está fazendo isso O que você quer de mim? O que eu quero? Pensou o nosso protagonista O que eu quero É saber Se você tem o segredo Da imortalidade Pois A vida é finita Meus pais se foram Vários amigos Já se foram Na minha vida Mas você Ainda permanece aqui Se você tem o segredo De viver pra sempre Eu quero saber Os olhos do nosso protagonista Estavam fixados no Paul Todo chorando E pedindo por misericórdia Mas ainda Com o último suspiro O Paul Olhou para o nosso protagonista E disse Tudo bem Eu vou contar Só Chegue mais perto Foi então Que ele se abaixou Pra tentar ouvir O que o Paul Tinha pra falar pra ele E ele foi chegando Mais perto Até que de repente Nós já sabemos Que tem outros Pauls espalhados Pelo mundo Algum ser humano Que acabou recebendo Um Paul Dentro da sua casa E que talvez Cuida dele Bonitinho até hoje Mas tem outros Que já abandonaram Seus Pauls O Paul veio de um planeta Que acabou entrando Em colapso E ele foi espalhado Pela galáxia Então É uma criatura Que não tem mais paz E que agora Você é o responsável Por ele E bem Eu não deixaria Um Paul morrer de fome Muito obrigado Por ter assistido Deixa o gostei Se inscreva no canal Ativa o sino Pra vocês não perderem Nada do que está acontecendo Aqui E tenha uma boa noite Para vocês Se inscreva no canal The end